A matéria escura é a cola invisível que mantém as estrelas unidas dentro de uma galáxia, compõe a maior parte da massa do universo e dá o suporte necessário para que as galáxias formem aglomerados. Ela não emite, absorve ou reflete luz e nem interage com outras partículas conhecidas e, por isso, sua presença só é conhecida por meio de sua atração gravitacional sobre a matéria visível no espaço. Embora esteja espalhada por todo o espaço, a matéria escura está amontoada em regiões onde existem os aglomerados de galáxias. Cada um desses sistemas massivos, mantidos juntos pela gravidade, é composto por aproximadamente mil galáxias, cada uma carregando uma parcela de matéria escura. Em um novo estudo, cientistas analisaram imagens do telescópio espacial Hubble de vários aglomerados de galáxias massivas e descobriram que amontoados minores de matéria escura estão significativamente mais concentrados que o previsto. A pesquisa, liderada pela astrofísica Priamwada Natarajan, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, foi aceita para publicação na ciência. Como explica a pesquisadora, seus resultados indicam que há uma característica do universo real que simplesmente não estamos capturando em nossos modelos teóricos atuais, disse Natarajan, em declaração. Isso pode sinalizar uma lacuna em nossa compreensão atual da natureza da matéria escura e suas propriedades, já que esses dados requintados nos permitiram sondar a distribuição detalhada da matéria escura nas minores escalas. Os astrônomos foram capazes de mapear a distribuição da matéria escura dentro dos aglomerados de galáxias através da curvatura da luz produzidas pelos sistemas. Eles utilizaram um conceito chamado lentes gravitacionais, que usa uma espécie de jogo de espelhos para captar imagens do universo. Quanto maior a concentração de matéria escura em um aglomerado, mais dramáticos serão os efeitos de lente observados. Em uma representação em 3D dos dados, os cientistas observaram uma cadeia de montanhas, onde os picos apontam amontoados de matéria escura associados a aglomerados de galáxias individuais. Dessa forma, a equipe pôde comparar os dados obtidos na pesquisa com simulações de computador baseadas na teoria de aglomerados de galáxias feitas anteriormente. Eles descobriram que as simulações não mostravam nenhum nível de concentração de matéria escura em menores escalas, diferente do que observaram na pesquisa. Para mim, pessoalmente, detectar uma lacuna persistente entre uma observação e uma previsão teórica é muito emocionante, afirmou Natarajan. Um dos principais objetivos da minha pesquisa tem sido testar modelos teóricos com a melhoria da qualidade dos dados para encontrar essas lacunas, observou a cientista. São esses tipos de lacunas e anomalias que muitas vezes revelam que, ou está faltando algo na teoria atual, ou, é preciso criar, um modelo totalmente novo, que terá mais poder explicativo. Eu espero que você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!